O Cotovelo Juro desse ponto Essa novena caixa do cotovelo Observe, direita vem Pôr o sono de frente Abaixo Levo Finalizo aqui Certo? Observe, bate Entro daqui Juro desse ponto Essa novena caixa do cotovelo Observe, direita vem Pôr o sono de frente Abaixo, levo Finalizo aqui Finalizo aqui Certo? Observe, bate Entro daqui Juro desse ponto Essa novena caixa do cotovelo Observe, direita vem Pôr o sono de frente Abaixo, levo Finalizo aqui Certo? 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 Certo?